Tô de volta, olha só, a chuva que caiu na tarde dessa segunda-feira causou alagamentos na região de Piracicaba. Nas imagens registradas por moradores, é possível ver que o volume de água chegou a criar correntezas pelas ruas. Em outros pontos, a chuva foi acompanhada de granizo e fortes rajadas de vento. De acordo com a Defesa Civil, apesar do temporal, nenhuma ocorrência foi registrada.